Bom dia, amigos. Como é que foram aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi esse carnaval? Esse carnaval não, desculpe. Como é que foi São João? Muito quentão, muito bolo de milho, muito licor, muita cachaça, né? Agradeço aqui comigo foi ótimo. Ontem eu fiz um evento familiar aqui com minha família, meus amigos, colegas do trabalho. Foi espetacular, foi incrível. Graças a Deus. Deus abençoe que está todo mundo bem, minha família, todos nós bem. Comprado ano passado, primeiro semestre, foi aquela coisa triste que todo mundo viu. Então, pode eu agradecer. Vai ser um São João ótimo com todos os meus familiares, todos aqueles que eu amo e estou muito feliz com isso. Só que hoje eu não estou aqui para falar de uma coisa feliz. Eu não estou aqui para falar também de uma coisa alegre. Não estou aqui para apresentar nenhum prêmio de algum concurso, algum slide. Nada disso. Então, hoje eu estou aqui para falar uma coisa séria. Muito séria. Eu sempre falo séria nas coisas, apesar do tom de brincadeira e tudo, a gente passa uma mensagem legal. Muitas vezes, mas hoje é uma coisa um pouquinho mais séria. Porque hoje eu quero falar de uma coisa, um mal que está acabando com o nosso país, está acabando com o nosso mundo, está acabando com várias famílias, várias amizades, vários sonhos. E isso, infelizmente, só quem ganha com isso é quem está vendendo, quem está usando, às vezes até dá dor das pessoas para poder lucrar com isso. Gente, eu falo aqui, eu quero falar aqui hoje do aumento do uso, do tráfico das drogas no nosso país, como em todo o mundo. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma colega minha, colega de comunidade da gente, que ela tem uma comunidade também. E eu não vou aqui expor o nome dela, porque não há necessidade. Mas a provisória me permitiu poder falar da situação dela, né? Da situação que ela está vivendo. Mas eu não vou expor o nome dela. Se caso ela quiser, ela fala, mas eu não vou falar em respeito a ela. Mas aí eu... Ela falando com ela, falando de um caso que ela está sofrendo com a gente querida dela. Uma gente querida dela, que ela gosta muito. E que a menina está viciada em drogas. Viciada em crack, na verdade. Ela está numa situação tão triste assim, a menina que já tentaram internar, mas não consegue. A menina sempre volta. O pai dessa menina, o pai dela, já até foi para o hospital por infarto. Porque de tanto trabalho que ele tem com ela, tanto desgosto, né? Bom, é horrível com o pai. Eu não sou pai, mas não preciso ser pai para saber o desgosto que a gente ama. A gente vê uma pessoa que a gente ama se afundando nesse mundo, né? Drogas e... Por exemplo, ainda mais mulheres, né? Nas mulheres eu acho que ainda é uma coisa pior, porque tem muitas mulheres aí que são viciadas e que fazem de tudo para poder conseguir uma pedra, conseguir uma injeção de heroína, uma pedra de crack. A gente até chega a se prostituir. A gente sabe da realidade do nosso país. Então, conversando com ela, eu pensei, caramba, eu queria poder ajudar de alguma maneira, além de minhas orações que a gente faz e todos fazemos, os amigos dela fazemos. Eu falei, poxa, porra, de longe assim, caralho, eu não tenho muito o que fazer. Mas, quem sabe, também a gente mandando essa vibração positiva, não só para ela, mas para todas as pessoas que sofrem desse mal, a gente não pode fazer alguma coisa. Porque tentar conscientizar as pessoas, pais, mães, filhos, do quanto isso é uma merda, do quanto isso é uma desgraça, do quanto isso é um caminho sem volta. Droga é uma desgraça, galera. Eu nunca usei, graças a Deus. Não tenho ninguém na minha família que tenha usado, que eu conheça. Tenho minha família, e olha que a minha família é grande. No caso, nem eu, nenhum tipo de droga assim, diria. Eu não sou drogas ilícitas, como drogas também legalizadas, como álcool. Não que eu saiba, eu não conheço, da minha família não. Espero em Deus que não que aconteça. Mas eu sei o quanto eu preciso passar por isso. Eu preciso sofrer isso, para saber o quanto isso é ruim, o quanto isso é terrível, o quanto isso é complicado, e feliz para a pessoa. Quantas mães devem estar sofrendo aí. Há tantos pais e mães que têm filhas que são usuários, como aqueles que não têm. Porque até quem participa ali sofre. A gente vê direto aí, no dia a dia, no jornal, nóias, viciadas em crack, viciadas em drogas, que para poder sustentar o vício, roubam as pessoas. Roubam pessoas, roubam, roubam, muitas vezes matam. Eu conheço mães e pais aí que tiveram seus filhos mortos, que não são usuários de drogas, por sinal, os filhos deles. Mas tiveram os filhos mortos porque o filho estava indo trabalhar, estava indo jogar uma bola, caramba, ele veio um viciado em droga, veio assaltar ele, aí acabou matando na loucura dele. O erro matou, espancou. filhas também que não são usuários, não tem vínculo com isso, mas estava na rua, aí veio um maluco cheio da maconha, cheio do crack para roubar ela e acaba fazendo besteira, estuprando e traumatizando, não só a família, mas a menina, a pessoa pelo resto da vida e a família dela. Muitas vezes devido a isso, para o vício, para sustentar, porque querem mais uma pedra, mais uma injeção, mais uma carreira de coca. e isso aí, sem contar a parte do tráfico, que isso aí nem se fala. Traficantes que estão aí bem desses, das drogas, pessoas que entram no crime cedo por causa disso aí, porque é uma coisa que seduz, galera, seduz assim, não só o uso, mas para quem trabalha com ela, seduz aqueles que trabalham com ela. Uma vez, se você vê uma criança, às vezes tem mais dinheiro que um adulto, porque é uma coisa que, infelizmente, dá dinheiro e isso deixa ela para ser seduzida. Olha para mim aqui, eu trabalho, a pessoa ganha um salário mínimo, ganha um salário mínimo, o brief é outro, mas não chega a dar nem mil reais no meio. Enquanto uma criança, às vezes, em uma semana, está ganhando isso, até duas, três vezes mais e fazendo coisas simples e dar um recado para o traficante, fazer uma coisa, fazer um, levar um produto ali, um outro aqui, eles fazem isso e acabam se sentindo seduzidos por esse mundo, podem usar o dinheiro para comprar coisas caras e tal, que hoje em dia os jovens só que é isso, né? Então, temos que mostrar a ele que é um dinheiro que é fácil, mas não é uma vida que você leva através desse dinheiro, você ganha também, não é fácil também, é um dinheiro fácil, mas a vida não, porque quem vive nessa aí tem que ficar um vídeo em paz, um vídeo feliz, porque muitas vezes vai estragar a vida que vai ter que matar a gente para poder provar para poder disputar pontos, disputar isso, e não só eles, como a família também vai sofrer muito com isso. Outro dia, eu estava conversando com uma colega de minha mãe, uma colega de minha mãe, não, minha mãe, e minha mãe estava falando de uma colega dela, aí ela falou que essa colega dela disse que não sabe mais o que é, ela tem um filho da minha idade, e ela disse que não sabe mais o que é dormir à noite, porque quando a polícia invadir na casa dela são os traficantes que querem matar o filho dela, que além de ser um viciado, vende para os traficantes para poder sustentar o vício. Já vi casos de amigas minhas que disseram que não pode ter nada em casa, se compra uma TV, se compra um rádio, se compra um computador. Quando vai vir no outro dia, o irmão pegou, escondido, levou para poder vender, para poder comprar drogas. Então, pessoal, vamos tentar, sei lá, de qualquer maneira fazer alguma coisa. Eu sei que a gente não vai mudar o mundo, não vai mudar o país. Sei que a gente não vai com uma coisa simples dessa a gente não vai fazer uma revolução, não vai dar. Mas a gente tem que mostrar que a gente está ainda em pé, a gente ainda está contra isso, a gente ainda quer mudar essa situação que existe não só em nosso país como em nosso mundo. Existem várias coisas aí, projetos e tal que a pessoa pode vir fazer. Mas a gente também não é só um projeto, você fazendo uma oração pela pessoa, mandando um pensamento positivo, uma vibração, não é sempre bom. Porque droga é só quem lucra mesmo quem trafica. Na verdade é essa. Quem usa, quem não usa também, geralmente acaba sofrendo. Sofrendo pelos outros ou por um ente querido que tem ou porque perdeu um ente querido que foi vítima de um drogado, seja por assalto, seja porque a pessoa fez alguma coisa e estava empregada, estava muito louca e acabou fazendo besteira. Todo mundo aí hoje tem televisão em casa, tem internet e sabe do que eu estou falando. Como eu disse, só a traficante louca. Vou ver um dado aqui que eu vi aqui e fiz questão de guardar para vocês. o número de pessoas que usam drogas no mundo chegou a quase 30 milhões 30 milhões dos que usam ainda. Dos que já usaram ou algum tipo ou usam de vez em quando chegam a 230 milhões. Olha quantos pessoas são. Isso já é uma população de um país. É mais do que a população do Brasil. O tráfico de drogas só no país só em nosso país ele fatura 1,4 bilhões por ano. 1 bilhão e 400 milhões por ano de drogas. Isso aí foi o que custou a vida de muitas pessoas. Custou a vida de muitas pessoas que mataram para poder disputar o tráfico para poder disputar ponto de tráfico. Pessoas que mataram para poder assaltar e mataram para poder ganhar dinheiro para sustentar o vício. Pessoas que morreram de tristeza ou desgosto porque viram sua filha viram seu filho se jogar nesse mundo e isso é uma coisa que não atinge pobre nem rico só pobre nem rico não galera. Isso atinge todas as classes sociais atinge brancos atinge negros atinge pardos índios amarelos atinge baianos paulistas gaúchos homens e mulheres enfim a droga em qualquer lugar a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é nunca se deixar levar a gente sabe que vou usar por curiosidade não sei o que eu falei para que você ter curiosidade na coisa que faz mal eu não vejo ninguém ter curiosidade em comer bosta porque vai querer ter curiosidade em usar droga para ver como é que é isso é o ridículo eu nunca usei nunca gostei justamente que eu sei que é um meio do que se eu entrar para sair do trabalho tem tantas coisas que a gente faz aí galera vai curtir vai pega uma praia pega umas mulheres aí que hoje em dia tem mulher pra caralho na rua aí para você fazer a suruba que você quiser então não há necessidade de você entrar nesse mundo viver assim então vamos tentar lutar para mudar isso aí vamos tentar fazer algo seja em casa seja na rua orando à noite pedindo para essas pessoas que sofrem com isso e foi por isso que eu criei o tópico vou criar um tópico chamado mulheres guerreiras na luta contra as drogas o tópico é aberto galera vocês não tem essa coisa de dizer para fazer tal coisa você pode fazer tudo que você quiser relacionado a isso você pode botar uma mensagem você pode escrever algo pode botar um texto pode botar um relato de jornal falando sobre dados sobre informações de tráfico do que comer muito com uma drogagem com outra pessoa pode postar histórias que vocês conheçam de alguém de alguém ou até suas mesmo se vocês quiserem se vocês quiserem uma ajuda uma ajuda um apoio um amigo podem chegar lá no tópico postar que a gente vai estar com vocês ali tanto eu como minha moderação e todos os amigos que estiverem lá também porque a gente está aqui para mostrar mostrar que vocês não estão sozinhos não estão sozinhos mesmo estamos aqui para poder perder o que a gente puder quem quiser postar uma montagem posta também um vídeo explicativo até tudo isso também ligado ao pensamento positivo a mostrar que é muito é muito amoral se viver sem drogas a vida é bem melhor viver sem drogas sem droga nenhuma com certeza falo isso porque eu sei falo isso porque agradeço nunca usei droga e viro maravilhosamente bem então vamos fazer isso galera vamos pensar positivo vamos fazer uma nossa campanha para que quem sabe um dia a gente possa viver no mundo em que não exista drogas como disse eu sei que a gente não vai mudar o mundo com um simples tópico sei que a gente não vai fazer uma revolução mas porque não a gente tenta né galera a gente pode dizer que tentou a vida é isso a vida a gente tem que tentar fazer algo tentar fazer as coisas mesmo que não dê certo mas a gente tenta porque assim é a vida então conto com o apoio de vocês galera obrigado pela atenção obrigado por terem me vindo um abraço para todos os amigos e amigas um abraço especial para essa amiga que ela está aí que eu sei que ela está vendo que foi uma inspiração para fazer essa campanha e lembrando que amanhã dia 26 é dia mundial da luta contra as drogas mais um mais um motivo para a gente correr atrás e fazer um uma revolução contra isso aí beijo fique com Deus até mais